Boa noite, ouvintes e telespectadores do Repórter 98. Boa noite aos meus companheiros de bancada de programa. O presidente Bolsonaro vem desde o início do seu governo, ele, seus filhos e seus principais apoiadores, com um olho no governo e um olho na reeleição. Aqui no Rio Grande do Norte também não é diferente. A governadora, seus principais assessores e seus principais interlocutores políticos também, dia e noite, um olho no governo dela, um olho na capacidade de reeleição. E um dia desse para cá, houve uma certa euforia na área próxima à governadora, na área dos assessores, nos, digamos assim, nos buchichos da governadoria, porque todos ou quase todos imaginam que com a possível candidatura do ex-presidente Lula, a presidência da República, o ano que vem, contra o presidente Jair Bolsonaro, está resolvida a eleição, a reeleição da governadora Fátima Vizinho. Particularmente, eu não acredito que só isso seja capaz, mesmo que o ex-presidente Lula tenha uma performance muito positiva aqui na eleição do ano que vem, que poderá acontecer ou não. Mas vamos supor que ele entra com, digamos, esse acervo eleitoral, e isso pode ajudar a governadora Fátima Vizinho, que será a candidata do PT aqui no Rio Grande do Norte. Mas, quando eu digo que não depende só disso, é porque a população aprende cada vez mais a votar. E a população vai, quando estiver diante da urna, seja eletrônica ou seja pelo voto impresso, vai fazer uma avaliação crítica do governo. vai saber se a saúde do Rio Grande do Norte melhorou realmente, se a segurança pública no Rio Grande do Norte melhorou realmente, se a educação nas escolas públicas do Rio Grande do Norte realmente teve uma melhora. Enfim, se em todas as áreas que competem ao governo do Estado, se houve um progresso, uma melhoria, que justifique a permanência da governadora. ou se não houve. A governadora também precisa fazer um acerto para ver quem será o seu companheiro de chapa. Como vice-governador, e aí fica a dúvida se ela manterá o seu amigo, Antônio Roberto, do PC do B, e, principalmente, quem será a candidata ao Senado. Porque aí é que faz uma chapa completa. Todo mundo sabe que o atual senador do PT não tem a menor chance de entrar nessa chapa. Não interessa nem a governadora. Ele é ruim de voto, como se diz no popular. Ele não tem lastro eleitoral. Dificilmente teria algum sucesso numa eleição, mesmo nas eleições proporcionais, tanto que fez uma presença melancólica na eleição municipal, se agarrando muito mais no PT, na governadora, do que em si próprio, quando percorria as ruas de Natal, cidade que ele até conhecia muito pouco. Mas o fato é que ela terá de se organizar politicamente com alguém que seja forte e que dê a ela um certo respaldo positivo diante da aprovação atual do governo, que ela sabe ser mais negativa do que positiva. Principalmente em Natal e no Grande Natal, o governo da professora Fátima é mais mal avaliado do que bem avaliado. E isso a oposição sabe. Aqueles que são metade oposição, metade governo sabem. E o governo também sabe. Ninguém esconderá isso da classe política. Se daqui para o ano que vem ela vai melhorar em relação ao governo, ninguém sabe. Se vai piorar, também ninguém sabe. depois que disse que o presidente tem um distúrbio mental e uma falta de caráter num ofício que fez ao Supremo Tribunal Federal e depois mandou desfazer, ninguém sabe se o governo federal a tratará do jeito que vem tratando até hoje, o que já é frio, se vai botar o governo do Rio Norte na prateleira do congelador. Tudo isso vai ser medido à época da eleição. Inegravelmente, Lula, sendo candidato, ajuda e muito a Fátima. Mas Lula, sendo candidato, não resolve a eleição de Fátima. Ele será um componente importante, mas falta o todo e, principalmente, falta a desinfiltura dela, como governadora e como política. Boa noite e até amanhã.